Loucura A música que é cantada Loucura O fato tem não sei quê Que prenda a alma da gente O fato tem não sei quê Que prenda a alma da gente O nada que se não vê Com tudo o que a gente sente O nada que se não vê Com tudo o que a gente sente O dele a vida a valer Nada mais podia dar O dele a vida a valer Nada mais podia dar Agora para viver Vivo sim O fato do meu destino 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 Prefiro ser sempre triste, para não morrer e ria. Prefiro ser sempre triste, para não morrer e ria. A minha vida nasce, neste meu canto do meu lado. A minha vida nasce, neste meu canto do meu lado. Quero outro que nasce, e eu nasci para o fado. Quero outro que nasce, e eu nasci para o fado. Eu agora vou precisar da moça ajuda. O que eu disse? Quando eu disse ai ai, você disse ou e ou ai. 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 Ainda agora que cheguei, já me mandaram cantar. Ou e ou ai. Ou e ou ai. Ou e ou ai. Ou e ou ai. Ainda agora que cheguei, já me mandaram cantar. Ou e ou ai. Sou criado de ser filho, não me posso demorar. Ai ai. Ou e ou ai. Não posso demorar. Bailar e salou e não tenho nada de saber. Ai ai. Ou e ou ai. Não tenho nada de saber. É andar por pé no ar, outro que me chão a bater. Ai ai. Ou e ou ai. Outro que me chão a bater. Sim. Ou e ou ai. Ou e ou ai. Anda lá por diante, que eu atrás de ti não vou ai ai. Ou e ou ai. Ou e ou ai. Eu atrás de ti não vou. Ou e ou ai. Eu atrás de ti não vou. Ou e ou ai. Não tenho nada de saber. É andar por pé no ar, outro que me chama a bater. Ai ai. Ou e ou ai. Outro que me chama a bater. Pulaço a descalada, a merda, tira a roupa da janela. Ou e ou ai. Tira a roupa da janela. Que essa camisa sem dúvida lembra-me a dona saianada. Ou iô ai Por mim não me sei eu Bailarito só doio não tem nada que saber ai ai Ou iô ai Não tem nada que saber É da Copa e Moana Ruta no chão a batir ai ai Ou iô ai Ou tu não chão a te Agora fala do singer, né? Bailarito só doio não tem nada que saber ai 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 Ou iô ai Não tem nada que saber ai ai É da Copa e Moana Ruta no chão a batir ai 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 Ou iô ai Ou tu não chão a bater Ou iô ai Tu não chão a bater Ou iô ai Outro no chão a bater Ou iô ai Tu não chão a bater Ou iô ai Outro no chão a bater